Já imaginou um aplicativo para te orientar sobre o melhor dia para o plantio? Conheça o Calendagro, o app que vai te auxiliar nesse dia ideal para o plantio de folhosas, flores, raízes e frutos. Seguindo os ciclos da lua e dos astros, com base nos estudos de Rudolf Steiner e a agricultura biodinâmica, são uma referência na agricultura orgânica e agroecologia, aumento da produção e diminuição de insetos e doenças, seja no cultivo de grande porte, médio, horta ou jardim caseiro. Muitos agricultores da rede Ecovida já aprovaram os resultados. Baixe, use, compartilhe e apoie o Calendagro. Promova o crescimento de uma agricultura que cuida do planeta e da saúde das pessoas.